Chama no frango, papai! Bateu um pé no outro. Cabra passada. Pode ir, pode ir. Vai, volta lá, volta lá. É curtinha, viu? Vai, bateu. Soltou. Boa, bota. Vamos pra mim. Boa, bota pra mim. Boa, bota pra mim. Boa, bota pra mim. Boa, bota de lado. Vamos, bota. Boa, bota. 2, 3, 4, 5, 6. Cabra de açaí. Boa, bota. Boa, bota. Solta. Boa, bota. Vamos, bota. Cabra, já espera ou não? Espera ou não? Já vem? Vamos, soltou. Vamos ver. Vamos ver. Boa. Boa. É, tá com a cadeira. Tentei para o danço físico. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Foi bola lá. Cê vai, pô. Bora. Bate. Bora, bota lá, bota lá. Bate de volta, bote de volta. Bateu. Bora, bota. É. Bateu. Bora, bota. Vamo, vamo, vamo. Bateu. Vamo, vamo, vamo. Só bate e volta e repete isso aqui. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Boa. Bora. Boa. Bate e volta, bate e volta. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Bateu. Vamo, vamo. Tira que volta, vamo. Boa, vamo. Só mais duas. Boa, mais uma. A última. Vamo. Boa. Vamo. 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 Boa. Obrigado.